Oi pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar para vocês, uma aula, realmente uma aula, de como eu valido uma estratégia, né? Enfim, eu já venho do mercado, já tem 5, vai fazer 6 anos esse ano agora. E desde o início eu sempre quis ter operacionais onde eu conseguisse, por exemplo, não com uma estratégia única arriscar todo o meu dinheiro, né? Mas sim, fracionar o meu dinheiro, por exemplo, suponhamos aí, eu tenho 10 mil reais, eu quero diluir isso em 4 estratégias diferentes. Para quê? Para mim não correr risco demasiado de perder o meu capital em uma única estratégia. Então isso é uma coisa tão simples, né? que acho que todo mundo deveria pensar e analisar com carinho essa situação, né? Então essa é a primeira dica dessa aula, né? Façam, quebre o seu capital, né? Uma vez eu estudei com o Didi Aguiar aqui no Brasil. Pô, para mim, um dos melhores traders aqui do Brasil, né? Eu sou muito idôneo, muito profissional, enfim, já operou em bancos, etc. E ele falava assim, quebre, deixa em patacas, né? Tipo assim, imagina que você tem 10 patacas, pega uma pataca, um negócio assim, ele falava, e vem para o mercado operar. Se você perder, você tem ainda 9. Então eu sou do tipo de fracionar, né? Eu peguei essa ideia dele, né? E meio que vou fracionar essas 10 patacas, eu pego uma, né? Na bolsa foi o que eu fiz, né? Peguei a décima parte ali do que eu tinha. E mesmo assim eu quebrei ela, né? Hoje eu quebrei ela em 4, né? Então tipo assim, eu pego 10% e pego esses 10% dividido por 4, né? Então isso eu vou ver, eu vou ensinar vocês aqui que dá para fazer, vou mostrar, na verdade, né? Que dá para fazer isso com 100 dólares. Poxa, não dá para ter desculpa, né? 10% de nada é nada que não se encaixa, né? 100 dólares você já pode fazer isso aqui que eu faço. E aí eu percebi que dá muito certo eu fracionar, eu quebrar, né? Eu pegar o meu dinheiro e dividir ele em várias partes para poder operacionalizar. E aí hoje eu vou mostrar para vocês esse portfólio aqui, né? O que é um portfólio? Para quem não sabe, um portfólio é você juntar essa estratégia, essa estratégia, essa estratégia e essa estratégia, né? E montar apenas uma estratégia e pegar os piores e os melhores cenários dela, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu monto portfólio, né? Já estou montando portfólio para as pessoas que operam com capital até expressivo, capital maior, né? Tenho um coptrade, quem quiser copiar minhas operações aqui embaixo, você copia, não precisa pagar nada para entrar, é divisão de lucro. E hoje eu vou falar sobre como que eu valido uma estratégia que é para você ter mais confiança, de repente, aí no meu trabalho ou também que sirva de lição para você montar o teu próprio business aí, né? O teu próprio negócio próprio, né? Porque para mim, mercado financeiro é ter o seu próprio negócio, né? Eu gerencio aqui, vou mostrar para vocês aqui, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 VPS, né? Máquina virtual. Cada máquina virtual deve ter em torno de 5 robôs, pelo menos. Então, eu tenho 20 configurações diferentes ali e hoje eu vou mostrar 4 aqui para vocês, né? Por que 4? Porque se eu pegar tudo aqui, a gente vai tomar muito tempo, tá bom? Tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, eu acho que dá para fazer, acho não, dá para fazer com 100 dolinhas, bem tranquilo, né? Então, qualquer pessoa pode assistir o vídeo e aprender alguma coisa aqui dentro desse conteúdo, tá bom? Vamos lá. Para eu montar uma estratégia hoje, para mim, não existe? Para eu? O que eu faço? Primeira coisa, eu pego 4 estratégias diferentes. Então, a gente pensa que é muito simples operar na bolsa, mas não é, pessoal, não é simples, não. É um pouco complicado, entendeu? Na verdade, é simples, mas não é fácil, né? O mercado financeiro é o método mais difícil de ganhar dinheiro fácil, para ser bem sincero, né? E hoje, eu vejo muita gente aí ensinando coisas, o pessoal operar aqui, não dá nem para entender como que a pessoa faz isso e vende curso e vende muito ainda, né? Dá até dó. Porque não é ensinado um método onde você, poxa, é validado, comprovado, com análise no fundo mesmo do negócio. Por que que isso aqui deu esse resultado, né? Daí a pessoa mostra para você ali um mês, dois meses, três meses, até seis meses de backtest e mostra que isso deu dinheiro. Pessoal, isso é muito raso, né? Isso é muito raso. Hoje eu tenho, pelo menos, validação dos meus operacionais de 2015 para cá. Ou seja, são sete anos completos de validação. E mesmo assim, ainda faço um teste de robustez, que eu vou falar o que é. E ainda assim, coloco em conta demo para depois, por conta real com pouco capital, para depois, né? Colocar o meu dinheiro. Então, é um negócio muito mais fundo. Mas mais profundo, vamos dizer, né? Você tem uma validação desde 2015 ou tem um negócio aí que é seis meses a pessoa está testando. Então, tem que tomar bastante cuidado, né? Para que vocês não saiam perdendo dinheiro. Porque, sim, é muito difícil ganhar dinheiro no mercado financeiro. Não é simples, não é fácil como as pessoas prezam e pregam aqui no Brasil, tá? Eu estudei fora, aprendi a desenvolver operacionais com pessoas que operam por fundo, pessoas que gerenciam e administram capital de terceiros com valores acima de 50 mil dólares. Eu aprendi realmente com pessoas que têm o mesmo sonho que eu, que é viver do mercado financeiro. E isso aqui é uma profissão, né? A não ser que você tenha um copy, né? Alguma coisa do tipo que a gente tem aqui para oferecer para as pessoas. Onde você tem o seu emprego e tem um negócio girando, né? Para você ali fazendo um extra, né? Daí eu fico quieto. Mas, para que vocês não percam dinheiro, vocês precisam entender alguns conceitos, tá bom? Conceitos esses que eu vou explicar para vocês hoje. Então, eu monto um portfólio para mim que eu vou mostrar para vocês de quatro estratégias diferentes. Então, suponha que a estratégia A1, a estratégia A2, A3 e A4. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que cada estratégia tem uma curva de capital e um resultado diferente, ó. Tá vendo? Esse ganhou 15 mil dólares. Esse aqui ganhou 19 mil dólares. Esse aqui ganhou 22 mil dólares. E esse aqui ganhou 47 mil dólares. Então, suponhamos que eu estou procurando o ápice das minhas operações. O ápice não existe. O ápice não existe. Não existe aqui o 100% de assertividade. Isso não existe. Mas existe a gente fazer uma coisa chamada montagem de portfólio, que é pegar todas essas configurações que são mais ou menos boas e vir aqui na ferramenta e montar um portfólio. O que é um portfólio? É a junção de todas elas. Ou seja, se eu olhar aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro estratégias que se tornou uma estratégia. Ou seja, se eu olhar aqui, eu tenho essa estratégia aqui, né? Que me gerou 15 mil. O drawdown máximo aqui que ele está me dizendo, a ferramenta está me dizendo que foi 300 dólares, né? Ela está me dizendo aqui que eu ganho em média por trade 8 dólares, por mês em média 150 dólares, né? E por trade, né? É por negociação 867, por trade 3.07. Então, ela está me dizendo aqui alguns parâmetros, né? 2.49 e tal, tal. A outra já está me dizendo outras coisas, né? 4% de drawdown, em média por dia 10 dólares, por trade 3, por mês em média 200. Então, cada um me diz uma coisa, ó. Está vendo? Essa aqui já me diz outra coisa, né? 10, 232, 2.99. 75% de acerto, 75% essa daqui, essa aqui 75, entendeu? Aí a gente vem para essa aqui, 70% de acerto, em média 17% de drawdown, caracterizou mais, o maior drawdown foi 4 mil dólares. Isso com uma conta de 10 mil dólares, tá bom, pessoal? Então, se você quiser operar com 1 mil, divide isso aqui por 10. Quer operar com 100? Divide por 100, tá bom? Aí dá para fazer com 100 isso daqui tudo. E aí, suponhamos agora que eu vejo, eu falei, poxa, eu gostei dessas 4 estratégias. Em vez de eu pôr 10 mil aqui, 10 mil aqui, 10 mil aqui, 10 mil aqui, não. Eu vou, né? Se eu não tivesse esse conhecimento que eu tenho, o que eu faria? Eu fazia isso. 10, 10, 10, 10. São 40 mil dólares de investimento, né? Ou 400 dólares, se eu estiver operando com 100 dolinha. Então, o que você faz? Eu vou lá, eu com base no meu conhecimento, eu vou criar um portfólio. E eu vejo no portfólio qual foi realmente o pior cenário. e ele me mostra, ó, o teu pior cenário foi 4 mil dólares. Ou seja, com uma conta de 10 mil dólares, eu faria isso. Né? 104 mil dólares nos últimos 7 anos. Então, poxa, uma conta de 10 mil dólares suportaria todos os cenários desses últimos 7 anos nessas configurações. Ou seja, ele está me mostrando aqui, ó, a curva número 1, é, essa curva aqui, primeira curvinha, ela está me mostrando que é o Take M7 V1, a outra, o V2, a outra, o V3, e a outra, a V4. Entendeu? essas quatro estratégias, montou esse portfólio. Né? 2016, foi esse período aqui, ó. Esse período aqui, ela me mostrou que não ganhei dinheiro. Ficou meio que no 0 a 0, né? 0 a 0, pouquinho de ganho, ele ficou ali estagnado, sem andar. Entendeu? Então, eu já tenho todos os parâmetros aqui. Entendeu? Então, em cima disso, eu aí, coloco o meu dinheiro e mesmo assim, isso aqui eu estou criando agora, tá? Pessoal, porque o portfólio é novo, né? Eu vou iniciar ele, terminei ele hoje. Se você tem ideia, o tanto tempo que eu levo para fazer isso daí, eu estou fazendo uma otimização que eu estou terminando, ela já tem 523 horas rodando. Ou seja, são mais de 10 dias rodando, 10 dias é 240. São 20 dias rodando a otimização. Para vocês verem como demora. E ainda falta 4 mil horas. Ou seja, demora demais para fazer um negócio desse. Não é qualquer... E o computador é bom, tá? Se eu não for um computador ruimzinho, nossa, aí demora muito mais, muito mais. Então, eu valido meio que passo a passo, estratégia por estratégia, venho pegando as melhorzinhas e venho fazendo isso daqui. E aqui ela me mostra todo o gerenciamento como que foi. É uma coisa anormal? Sim, é anormal, porque a gente vê que todos os meses ganhou dinheiro. Detalhe, ela trabalha com montagem de posição. então, isso significa que pode acontecer, no caso de eu estar com, por exemplo, 300 dólares de lucro no mês e menos 300 numa operação. Ele vai contabilizar isso daqui, tá bom? Então, tem esse parecer aí, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês nesse vídeo? que vocês precisam entender mais a fundo que mercado não é para amador. Esse trabalho, ele é minucioso, ele é detalhista, ele é passo a passo, ele é trabalhoso, você tem que gostar disso daqui. Realmente, eu gosto desse negócio aqui, entendeu? E é por isso que eu venho tendo resultados aí, graças a Deus, bons, né? Te mostrei até no meu perfil lá do Take M7, né? Os meus últimos 30 dias, e foram, né? Os 30 dias, mostrei, esse dia eu mostrei de uma conta até maior, enfim, de vez em quando eu mostro, não sou muito de mostrar meus resultados, não, eu prefiro mostrar dos clientes, mas eu, às vezes eu mostro ali, mas é um trabalho, é um trabalho, e mesmo assim me gera insegurança. Nossa, mas com tudo isso que você faz, você gera, sim, a gente gera, tem insegurança também. Nossa, é, quem diria se eu não tivesse insegurança? Uma vez eu até falei pro meu professor, falei, cara, eu estudo pra caramba, eu vou pra cima, eu procuro dar o meu melhor, otimizar minhas estratégias e tal, mesmo assim eu tenho medo, ele falou assim, é por isso que você sobreviveu todos esses anos, ou seja, tipo, isso até me motivou, falei, pô, verdade, talvez eu fosse meio louco, eu já tinha desistido lá no início, quando eu não tinha experiência nenhuma, sair colocando dinheiro em tudo, né? Então, mais um toque aí, né? Mesmo você com bastante confiança, você vai ter insegurança, tá bom? Então, esse aqui é um portfólio novo, vou montar ele pra mim aqui agora, acabei, finalizei ele, deu um trabalhinho aí, foi algumas semanas trabalhando em cima dele, mas é algo que eu realmente quero pôr pra rodar e vou pôr pra rodar a partir de agora, e ainda não sei, não tenho ideia se eu vou comercializar isso, bom, porque eu já tenho o copy rodando, eu queria adicionar mais algumas coisas lá, eu não sei se é viável, se viabiliza pra mim isso, tá bom? Mas caso for, vocês vão ver aí que vai estar rodando, vou falar mais conteúdo sobre esse portfólio, e detalhe, dentro desse portfólio, eu crio pelo menos mais, ó, de cada um desses aqui, aqui, ó, de cada um desses aqui, ó, dentro de cada um, eu crio pelo menos mais, três estratégias, né? Vamos dizer, mais três estratégias, pelo menos, em cada um deles, pelo menos, né? Então, são aqui, ó, três, seis, nove, doze, né? Mais quatro, dezesseis, então, são mais dezesseis configurações aqui, mais arrojadas, e mais conservadoras, tá bom? É, agora, se você quiser entender mais sobre o trabalho, aqui na descrição do vídeo, tem algumas coisinhas aí, tem sites, tem o copy trade, tem os robôs, tem os cursos, enfim, tem bastante coisa aí, que pode, com certeza, e vai te ajudar em alguma, em alguma coisa aí, se você quiser ser trader, ou realmente ter a sua renda, é, disponível aí, para, 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 para arriscar, e render, entendeu? É, eu sempre falo arriscar, porque é um risco que a gente toma, né? A gente toma risco todo dia, e, não adianta você falar que day trade é investimento, porque não é, day trade é profissão, mas, a partir do momento que você está conhecendo, colocando seu dinheiro em uma estratégia, aí você está meio que investindo, porém, de uma forma um pouco mais arriscada, mas, como a gente está trabalhando com dados, né, dos últimos sete anos, poxa, se você entrar, fazer uma graninha, e vai sacando o lucro, é interessante, né? É interessante, sim, com certeza é, né? Tô que eu tô aqui, pô, não vivo de curso, nem tenho falando sobre curso, nem nada, realmente, eu, meus trades saem daqui, meus, meus, minha sobrevivência mesmo, né? do mercado e sai daqui, tá ok? Então, é isso aí, você gostou do conteúdo aí, deixa o seu like, tá bom? Espero que possa ajudar você, a tomar suas decisões aí, tá? E qualquer coisinha, a gente está à disposição, deixa o seu like aí, o seu comentário, que isso ajuda a fortalecer o canal, e se puder compartilhar com as pessoas também, o conteúdo, se achar viável, né? Pra algum amigo, alguma coisa, eu ficarei muito grato. Sucesso e sorte aí pra você. Tchau, tchau.